Programa VIP, oferecimento, linha força com pimenta da Bill Stratus, é hora de seu cabelo crescer e brilhar. Japidinho, o melhor feste japa food de Cuiabá. Óculos do Ambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080. Ao eventos, locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. E, sua casa tem que ser incrível, como você. E viva Bertolini Cuiabá. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP desta sexta. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Edu. Boa tarde pra quem nos acompanha. Olha, hoje nós vamos ver uma matéria gravada no Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Foi um dia muito especial, né Ana? Sim, show de César e Paulinho e também do Paraná, em homenagem ao Chico Rei, com o qual ele fazia dupla. Fazia dupla, que faleceu. E a matéria tá sendo exibida agora porque nós tivemos as Olimpíadas e, por conta disso, a programação ficou um pouco mais enxuta. Então, agora, a oportunidade de você rever como foram esses dois shows que emocionaram Chapada dos Guimarães. Vamos subir a serra, então, com Dani Rosa. Acompanha aí. Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Nós temos o clima, nós saírem, nós saírem, nós saírem, nós saírem, nós saírem. Tô na solidão, ouvindo o modão, eu só sei sofrer Cristina e Regina, elas são de Natural de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, gostam do sertanejo e, desde os sete anos, cantam o modão. O modão e agora o sertanejo tem várias vertentes, né, Cristina? Com certeza, nós somos irmãs e, desde os sete e oito anos de idade que nós cantamos, como dupla sertaneja. E estamos aí, na luta, né? Terceira vez que a gente vem participar do Festival do Inverno e estamos muito felizes de estar participando. Agora, Regina, conta um pouquinho como que esse mundo do sertanejo, duas mulheres, geralmente, o sertanejo é imperado por homens, né? E como é a mulher no sertanejo? Então, antes dessa onda da mulherada entrar e fazer sucesso, era muito machista, né? O homem, enfim, a mulher tinha pouco espaço, mas agora a mulher tá com tudo e a gente tem que voltar com tudo também. Olha aí, enquanto a Cristina e a Regina estão no palco, eu encontrei a Yolanda e a Tereza aqui, já sentadinhas, esperando o show começar de César e Paulinho em Paraná. Ah, não tem como decidir entre os dois qual é o preferido, Yolanda? Não, não sei. Todos eles são muito bons, né? É fã de paixão. De paixão. As músicas de César e Paulinho e do Paraná já marcaram a sua vida de alguma forma? Nossa, e como? Amores, filhos... Ah, só, né, meu bem? Só. Lembra de algumas músicas, lembra de algumas situações? Lembro de alguém muito especial. Vai lembrar muito hoje, então. Só vou, né? Bom, é com muita honra, né? A gente tá aqui presente com a família. Chapada é um lugar que fomenta vários cantores, vários artistas. Todos, parabéns, toda a equipe organizadora. É muito bom pra Chapada, né? Receber toda essa população de fora. Pra mim é uma paixão. Eu moro 15 dias em Cuiabá e 15 dias em Chapada pra repor as energias. Pra mim é o máximo. Amo Chapada. Chapada, como nós sabemos, é uma riqueza tão grande e é uma satisfação estar sempre aqui. E nós viemos para assistir o show do Paraná, nessa grande homenagem que ele faz ao Chico Rei, como também o show de fundo de César e Paulinho. As vezes, querendo, a gente deixa de querer. As vezes, amando, a gente deixa de amar. As vezes, quando encontra um amor, retorna assim. E tanto amor, a gente acaba por odiar. Eu adoro essa música. Essa é a sofrência, né? Eu adoro, mas essa aqui é uma música já antiga, é um clássico. Lembrei do William Bonner e Fátima Bernardes. Pois é, depois de 26 anos de casamento, eles se separaram e muitas pessoas ficaram muito tristes com o que aconteceu. Ontem foi o assunto do Facebook e a separação desse casal global, William Bonner e Fátima Bernardes. É verdade. É, mas com uma música como essa, a gente até inspira. Agora, na hora do almoço, gente, aproveita esse tempinho, liga aí pro amor e canta um pouquinho. Anati, aproveitar e vender o meu peixe aqui, né? Olha, todo mundo sabe que está sob o meu comando e da minha esposa as óticas Bambu Brasil. E olha, acabamos de lançar uma lente que é novidade no mercado, que é a lente Blue Care, que tem 100% de proteção UV e 100% de proteção também daquela chamada luz azul, que é mais prejudicial ainda do que os raios UV. E a luz azul que vem da luz natural, vem das lâmpadas fluorescentes, vem do tablet, do celular, da televisão. Pra óculos de grau. Óculos de grau. Nossa. Com proteção. Novidade. Novidade. Acabamos de lançar essa lente e está sendo um grande sucesso. E o melhor de tudo é que o preço dela é bastante acessível, viu, Ana? Acessível, flexível e também a Bambu Brasil tem esse diferencial de facilidade de pagamento, de realmente vocês preparam pra fazer qualquer negócio, né? E essa lente tem um antirreflexo, Ana, que tem garantia de dois anos. Olha que maravilha, ó, cheio de novidades, tem que passar lá, né, Bambu? Passe em uma das lojas Bambu Brasil, leve sua receita e faça lá um orçamento conosco, tá bom? Intervalo rapidão, voltamos daqui a pouquinho direto de Chapada dos Guimarães. Não sai daí. Até já. Oi, pessoal, um abraço do César. Um beijo do Paulinho. Um abração da dupla César e Paulinho. Nós somos Chique no Último. E quem é VIP, passa por aqui. Um abraço. Muito bem, de volta com o VIP. Hoje mostrando pra vocês o show do Paraná e também do César e Paulinho, que aconteceu no último festival de inverno de Chapada dos Guimarães, uma promoção do Grupo Gazeta de Comunicação. Eu, particularmente, gosto muito dessa dupla do César e Paulinho. Eu já entrevistei os dois. Eu também. Tem mais de 12 anos atrás e gosto muito deles. Eles são muito gentis e têm uma trajetória bonita, né, admirável. Eu gosto dessas músicas. Eu gosto. Eu até choro. Vamos acompanhar, então, a entrevista deles com a nossa repórter, Dani Rosa. Olha, é uma honra estar entrevistando novamente o Paraná. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Chico Rei também. E você, mais uma vez, presente em Mato Grosso, aqui no Festival de Chapada. Uma honra e também fazendo homenagem ao seu parceiro. Ô, querida, o prazer é todo meu. Agradeço à imprensa, enfim, pela cobertura que deu nessa festa, nesse evento aqui na Chapada dos Guimarães. Aqui na Chapada é a primeira vez que venho. E a gente conhece grande parte do Mato Grosso, mas aqui é a primeira vez. Espero que consiga agradar o nosso povo. Sei que tem bastante gente. E hoje eu e César e Paulinho, os meus brothers, os caras que eu gosto demais, os meus amigos, dividir pau com ele vai ser muito bacana. Paraná, vamos falar um pouquinho de agora em diante. Porque, assim, são anos e anos dividindo o palco, seus projetos de agora em diante. Dá um certo friozinho na barriga em ter que seguir agora sozinho? Um pouco. De qualquer forma, é uma expectativa, uma tensão, né? Mas eu não podia parar, eu não posso, porque o que aprendi a fazer foi esse, o meu ofício. E colocar em prática aquilo que aprendi com ele ao longo dos anos. Ele é o irmão mais velho, me ensinou muito. Mesmo porque um artista, ele emprega, ele direto e indiretamente, muita gente. E os funcionários do Chico Rei ficaram um pouco apreensivos. Mas eu tenho que seguir, né? Eu tenho que levar isso que ele deixou, esse legado. E até título de homenagem, até pro meu irmão que tanto fez, cumpriu sua missão muito bem. Agora, voltando de assunto, Paraná, sabe dançar o modão mesmo? Sei nada, rapaz. Não sabe? Eu nem posso também, porque assim, imagina um cabocão desse tamanho que eu ficar dançando, não é muito legal, não. Mas eu penso que o consumidor e os fãs da música do Santander, eles preferem mais o cara com a viola no peito e cantando. Até gosto de o cara ficar parecendo um menino vovô, não fica muito legal, não. Não, mas quem olha fala, gente, canta tão bem que deve dançar, que é uma coisa. Esse velhão tá descolado, esse aí. Não, não. Mas quando eu vou pro show, eu peço sempre a Deus que me ajude a voz, né? Aquilo que a gente sempre fez, cantar legal, é isso que eu quero. Conta uma coisa, você faz, todas as vezes você faz os exercícios vocais? É pra fazer, mas não é sempre não. Quando a gente tá bem fisicamente, a gente esquece um pouco. Quando você tá resfriadão, você fica, ô meu Deus, me ajuda. Mas, você tá bem fisicamente, não precisa tanto. Mas é importante, né? É importante que faça pra você aquecer um pouco a voz. Bom, eu interrompi, quando eu cheguei aqui, eu interrompi o Paraná, que ele tava ali nos bastidores, comendo uma empada de piqui. Já comi, até limpei a boca aqui, até no vídeo, no ar, né? Mas tá tudo tranquilo. Empada de piqui é bom demais? Gosta do piqui? Eu não conhecia, adoro, eu não conhecia. Bom demais, né? Gostou, oxe. O bom é que fica na boca, assim, até no dia seguinte. É verdade. É, o bom é que o piqui, aqui no Mato Grosso, não sei, mas em Goiás, os meninos nascem na época da coleta do piqui. Ah, é? É. Até tem umas bailarinas que tão tudo, licença de maternidade, por causa da coleta do piqui. Só eu que não entendi? Não? Não. Porque é flor de zíaco. Aí pai, aí mãe, é, meu pai gosta de um piqui. É, o compadre come o piqui e começa a achar que é mais simpaticona, é bom. Ó, vem mais vezes pra Mato Grosso, viu? Mato Grosso tá de portas abertas, inclusive o programa VIP, vai sentar lá na cadeirinha pra gente fazer uma entrevista exclusiva com você. E a gente toca até uma violinha ao vivo, né? Isso, tá convidadíssimo. Tá bom, querida. Obrigado, um beijo pra você, um abraço. Aí, galera, a gente se vê. Deu um chute na tristeza, hoje é só beleza, hoje é só da nós. Numa corrente pra frente, vem cantar com a gente, em uma só voz. Olha, nós aqui vivamos, cantando pro povo, com muito carinho. Solte a voz, cante bem alto, de vida esse palco, com César e Paulinho. Quem tem dom e talento dá nisso, né, gente? Mais de 40 anos de carreira César e Paulinho. Quanto segredo? O segredo é, graças a Deus... Além do dom e do talento, né? O dom e a oportunidade que Deus dá e a imprensa de modo geral. Dani, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. É um prazer imenso pra César e Paulinho. É saber que o povo do Mato Grosso adora o nosso trabalho, gosta muito e está em contato com a gente. E procurando assistir o nosso trabalho. Quero agradecer imensamente e dizer da felicidade de estarmos aqui mais uma vez. Estivemos no encontro de violeiros em Cuiabá e agora aqui no Festival de Inverno, Chapada dos Guimarães. Pra nós é uma felicidade muito grande. Parabéns aí, obrigado. Olha só, 1974 vocês lançaram o primeiro disco. Isso. Que foi a partir de então que vocês estouraram mesmo. O pessoal amou a música de vocês. E o que você acha que mudou no decorrer desse tempo todo? Na questão não só do ritmo sertanejo, mas também nas letras. Bom, eu acho que você vê... Nós gravamos uma música, A Loira do Carro Branco, em 1981. E hoje o Luan Santana regravou, o João Paulo e o Tenerro gravaram, o Zé Henrique e o Gabriel e tantos outros. O que mudou foi um pouco a levada, mas você vê o sucesso que está fazendo o Paraná cantando aí. O Milenário Zé Henrique, o Chitãozinho Chororó, o César e o Paulinho. Graças a Deus a gente tem o nosso público, tem o nosso trilho já, graças a Deus. E a gente costuma fazer o trabalho que a gente sempre fez. Um trabalho sadio, um trabalho honesto, pra quem gosta da boa música sertaneja. Com músicas, com letras daquele romântico antigo, músicas de raiz sertaneja mesmo, que vocês marcaram o sertanejo por conta disso. De serem das vertentes lá do início, que é aquela raiz mesmo, aquele sertanejo sofrido, aquele sertanejo de músicas bonitas, de poesias. Nós, César e Paulinho, somos tidos como uma dupla versátil. Porque vários segmentos musicais na linha romântica, estourou várias músicas também, graças a Deus. Na linha mais engraçada também e na linha mais sertanejo, dando essa conservação, conservando o gênero e resgatando esses modão. Gravamos o DVD Alma Sertaneja, volume 2 já, que participou o Marciano, participou o Ratinho, Padre Antônio Maria, o Lourenço e 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 o Pedro e o Benza da Estrada, o Léo e o Léo Caim, do Abel Caim. Muitas vezes. Só modão, só música, raiz, resgatando. E agora estamos gravando um CD, que é mais ou menos na sequência que o Milionário Zé Rico vinha fazendo. Agora fala, 40 anos de carreira, vamos um pouquinho pro lado pessoal. Como é que é aguentar o irmão 24 horas por dia? Porque viaja junto, come junto, dorme junto, tá sempre junto? É, a gente, eu tava até comentando com o Paraná hoje, a gente fica mais junto do que com a própria família, né? Mas é um privilégio grande, porque nós somos um só, né? Não tem como ficar um longe do outro nunca, de maneira nenhuma. A gente fica dois, três dias longe e já sente falta, já liga um pro outro onde você tá e tal. Mas, Dani, eu quero agradecer a você, agradecer toda a sua produção. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm. Não só com César de Paulinho, com o Paraná, Chico Rei Paraná, mas com a música de um modo geral. Muito obrigado de coração ao Sr. João, enfim, a todos vocês que fazem dessa festa uma das maiores festas do Brasil. Parabéns, Dani, parabéns pelo trabalho. Que Deus continue dando essa oportunidade e dando essa riqueza de talento pra vocês. Pra que vocês possam ainda continuar levando avante festas como essa, eventos como esse. O Sr. João está de parabéns, pessoal da Record. Enfim, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E a gente não despede, a gente diz até de repente. Que de repente a gente pinta por aqui, se Deus quiser. Obrigado, viu, Dani? Obrigada a vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Da Gazeta, da Record, os telespectadores. Que a gente sabe que são milhares, são como César e Paulinho. Chique no último. Parabéns. Valeu. Realmente o amor continua conduzindo as canções. A música sertaneja tem esse lado romântico muito aflorado. Importante nesses dias de tanta dureza nos corações. Tão endurecidos, as pessoas tão duras, tão agressivas. Vindo, César e Paulinho. Vamos mandar, né? Acho que vou mandar um tweet para ele, porque ele adora tweetar. Então vamos mandar um tweet para ele. Manda lá. Manda, ó. William, se não vem para Cuiabá, que tem um monte de solteira aí. Com certeza você vai se dar bem. Você é casada. Eu sou casada. A gente tem um monte de amiga solteira para te apresentar, né? Obrigado pela companhia de audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau. Até lá. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força Campimenta da Bio Extratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Chapidinho, o melhor feste Japa Food de Cuiabá. Óculos do Ambu, a cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627 4080. Ao eventos, locadora, móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. E sua casa tem que ser incrível, como você. E viva Bertolini Cuiabá.